E fala aí, e fala aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Clássica Sônia e hoje estou em um vídeo falando a pior rede social do mundo, sério galera, a pior do mundo, o mundo inteiro, do universo, dos países, meu, é o Hangout, ele é o pior do mundo, sério, eu vou entrar aqui. Ó, vai ver galera, vocês vão ver como ele é pior, ele é o pior do mundo, ele preferia nem desistir, é por isso que eu não sei quem criou isso, é porque é muito, muito ruim, vou mostrar aqui ó. Entrou, estão vendo como o celular está ficando travando, olha, olha isso, mano, vou aguardar aqui, olha isso, não é porque eu estou gravando não galera, é porque ele sempre trava, então eu quero que vocês denunciem esse daí. Eu clico aqui, eu vou selecionar outra conta aqui, eu quero selecionar outra conta, olha isso, gravou. Mano, todo mundo odeia esse Hangout, eu quero que vocês denunciem, vai estar no link da descrição aí, para vocês denunciar. Meu Deus. Olha, olha isso, tá falando aqui. Olha, mano, eu estou clicando aqui, não vai, ó, 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 eu estou clicando, ó, não vai, ele trava na hora. Galera, galera, é muito ruim esse app, sério, muito ruim, é, é, ele é muito ruim, deixa eu escolher uma conta aqui, né, bom, ele é muito ruim. E não é por causa que ele está desatualizado, não, ele trava mesmo assim, mano. Então, eu quero que vocês denunciem, por favor, não vou deixar o link na descrição, não, porque ele é muito ruim, tá? Olha, se inscreva, ó, já vai travar de novo, ó, você vai ver. Então é isso, espero que tenham gostado e fui.